Bom dia, cidadão do Danço da Red, que é Pedro Vasconcelos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez vamos aqui com mais um episódio da nossa série The Binding of Isaac, e vamos que vamos continuar nossos runs com o Isaac de D6 para vencer do Isaac na Catedral e liberarmos aí a Polaroid. Book of Shadows, enrolando, Pressing Shots, né, vamos pegar um começo melhor. E é isso aí, galera, eu sei que esses dias estava sem vídeo, esses dias, opa, que começo excelente, esses dias tiveram poucos vídeos no canal, desculpem por isso, eu estava muito doente e fazer vídeo e live quando você está doente é muito chato, cara, é tipo assim, bem chato, imagina alguma coisa chata, é tão chato quanto, então eu estava sem fazer vídeo, mas é isso aí. Vamos ver aqui, aqui eu quero fazer o seguinte, pegar 5 centavos, pegar minha bomba, e tinha foguinho nessa sala aqui? Tinha foguinho? Não tinha foguinho. Eu preciso levar meio coração de dano, vamos ver. Cadê aqui, pronto? Meio coração de dano para a mosquinha, e agora olha eu levando mais um coração de dano de zoeira. Não, pior que não, pior que não, um centavo e é isso aí. Vou fazer o esqueminha aqui, para, né, como sempre, run de de zoeira, a gente está tentando maximizar aí o nosso, a nossa utilidade. E vamos lá, dois, e pum, pumba, lá você vai, meio coração de vida, não, 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 já estou, mas é sempre bom, quando der para a gente usar ali aquela, aquela sala, é bom, ela dá um baú, né, no caso, e como eu tinha corações para pegar de volta aqui, não teve problema nenhum a gente usar ali aquela sala de boa. Hum, que sala estranha, não, 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 estou acostumado com essa sala aqui. É, uma disposição um pouco estranha dos cocôzinhos, onde os cocôzinhos ficam nas pontas? Ih, meu Deus, caramba, não leva dano para a aranha, por favor, Pedro. E é isso aí, uma chave, muito bom. Cara, tá, tá easy, tá easy, tá, caramba, tá, hã, tá grande aqui esse andar, hein, pelo amor de Deus. Que andar, desgraçadamente grande, para o andar basement 1, desnecessário andar ser desse tamanho. Caramba, mais um, um, mais uma sala dupla, cara, que, gente, que aleatório, é um, é um XL eu não percebi? Não, basement 1, gente, que inusitado. Tá aqui o nosso chefe, pelo menos. E é isso aí, opa, opa, o que temos aqui? A chave. Hum, tá bom, já que, já que me deu um baú, não ia pegar não, mas já que, né, eu tava preferindo o coração fantasma, mas tudo bem. Vamos ver aqui agora, e aqui é uma sala grande ainda por cima, gente, que, né, que ousado esse Isaac, não para de me dar. É, é, gigantesco esse andar, inclusive. Tem mais coisa pra cá, e mais, outra, caramba, esse Curse of the Lost é, tipo, do tamanho de um, sei lá, de um, é, como é o nome? De um útero, um útero XL isso daqui. Ô, louco. A minha sala e a minha loja está aqui, obviamente, eu tenho 15 centavos, então vamos dar aquela, aquela entrada. Conversor, conversor, é, ok. Vamos rolar o conversor. Champion Belt, me deu aí um HP Up, vamos pegar aí o nosso dadinho também. Me deu um Damage Up, que o conversor é um Damage Up, não é, assim, o melhor dos Damage Ups, mas é um Damage Up. E, com cinco centavos, ainda vou comprar ali o Coração Fantasma. E é isso aí, GG, WP. Vamos lá, peraí, isso, colocar a bomba aqui. É, tanto porque eu pego, porque esses baús, normalmente, tem uma boa chance de ver coisas boas. Normalmente vale uma bomba por um baú, é uma boa troca, eu sabia que tinha mais uma bomba aqui, pra caso eu encontre mais uma sala. Uma bomba por seis caldeirões, eu não sei se é uma troca tão boa assim. Tem chance de vir grana, mas aí, como é minha última bola, eu vou guardar pra se tiver uma Tinted Rock ou algo assim. Então vamos lá. Larry, o Junior, com o meu dano, o dano do Magic Mushroom e o dano do Champion's Belt multiplicado, porque o Magic Mushroom não é só dano, é um multiplicador de dano também. Todo o seu dano que você pega com o Magic Mushroom é vezes um ponto, não sei quanto. Temos aqui Toothpicks, Shot Speed Up. Eu, em geral, não pegaria o Toothpicks, porém... É... Quer dizer, eu no Isaac Antigo não pegaria o Toothpicks, porque ele só dava Shot Speed Up, ele não dava o Tears Up. Aqui, no caso, ele dá Tears Up também. E... É... Eu não rerolo, porque... Eu já tenho quatro corações, eu não preciso de um HP Up, que é o mais provável que saia naquele... Naquela... Na sala do chefe. E, além disso, eu não tenho certeza que eu conseguiria aí um outro roll do meu D6, que eu quero para o final, para o pacto no final desse andar. Então, vamos que vamos. Só correndo aqui, de boinha. De boinha com os nossos itens, tá tranquilão. Tamo bem, tamo bem. Nosso dano já tá legal. É... Não tá a build sensacional ainda, mas calma, calma. Estamos só no segundo andar. Temos muitos andares para a nossa build ficar, ó. Uma delicinha. É... Mais uma bomba. Ok. Ver se a nossa carata tá aqui. Não está, ver se ela está aqui. Está. Aqui nós temos três centavinhos. Okie dokie. Vamos embora, vamos embora. Minha loja tá ali, eu quase tenho dinheiro suficiente para fazer ela ficar bem viável. Outro coração fantasma, sempre bom. Com oito centavos, eu talvez até dê uma olhada na minha loja, sim. Mas eu vou olhar aqui, mesmo antes de olhar a minha sala dourada, que eu sei que tá lá pra baixo. Eu vou enfrentar meu chefão, que é o Dingle. Olha aí, olha o dano que eu tô dando no Dingle, cara. O dano que o Dingle tá... Não tá tendo... Não vai ter chance o Dingle. Olha isso. Um tier rate e dois damage ups com o Magic Mushroom. É bem OP. Lá. O Dingle não teve chances. Outro HP Up. Eu não devia ter pego, mas eu já peguei. E a The Shovel. Beleza, vamos pegar a The Shovel. Vamos abrir a The Shovel aqui. Exatamente por isso, que ela pode me dar uma passagem para uma sala. Para o Mercado Negro. Que delícia, cara. É por isso que a gente compra a The Shovel quando ela aparece assim, do nada. E aqui... Hum... Aqui é interessante, hein. Eu vou comprar isso aqui. E eu vou comprar isso aqui. Quer dizer, comprar. Vou trocar meus corações por isso e por aqui. Eu devia ter usado o Demon Judgment primeiro. Agora ele não me odeou nada. E... É isso aí. Eu poderia rolar esses itens aqui. Porém, que são itens de loja. Porém, eu prefiro rolar o meu item do pacto ali. Eu não estou tentando quebrar o jogo nessa run. É só uma run até o Isaac. Ah, meu pacto acabou. Eu não sabia que eu voltava para a minha sala. Ah... Bom, agora eu devia ter rolado, então. Não fazia ideia que isso acontecia, galera. Não fazia ideia que eu rolava e eu voltava para a minha sala do chefe. Eu achei que eu fosse subir na escada e cair ali na minha sala. Na minha sala do pacto de novo, onde eu poderia rolar a minha Shovel. Tudo bem. Vivendo e aprendendo. Olha, aprendemos uma coisa nova juntos do Isaac hoje. Quando você pega uma sala para um caminho... Para um... Opa, Mom's Contact. Que delícia. Quando você pega um... Beleza. Agora eu não sei mais o que eu estou falando. Vamos para cá. Aranhas. Coração. Vou colocar uma bomba aqui. Quando você abre um caminho direto para a sala... É... Da sala do pacto para o mercado negro. Você não necessariamente na volta, você volta para a sua sala do chefe. Tá bom. Anotado. Bom saber. Vamos ver aqui agora a nossa loja. More options. Bom, mas nem tão bom assim. E temos um roll extra por ali. E é... Isso aí. Vamos lá. Vamos só descer para o próximo andar. Ah, que pena, cara. Eu podia ter rolado e tentado pegar aí um Sharp Plug. Ou um... Um Habit. Né? Se eu soubesse que isso ia... Que ia ser assim. Que eu ia ter quatro itens na sala da loja para rolar. Eu teria com certeza rolado por ali. Mas tudo bem. Agora já foi. Agora já foi. E estamos aí nas Caves com um dano bem legal. Mom's Contact. Que é obviamente um... Um item passivo. Mas um item muito bom passivo. Um item que dá uma ajuda muito grande para a gente. Para... Especialmente chefes, né? No caso. Para dar mais ajuda para chefes do que para... Para mobs normais. Porém... É isso aí. Um de vocês me perguntou num comentário outro dia, no último vídeo. Se não me engano. O que que eu... Eu uso muito a palavra Proc. O que é uma Proc? Proc, galera. É simplesmente uma ativação do uso. Então se eu falo, por exemplo. Eu vou... Eu quero pegar a Proc da minha Polaroid. Eu quero dizer que eu quero esperar. Eu quero ficar com o meio coração. Para a minha Polaroid ativar toda vez que eu levar dano. Então Proc é no sentido de ativação. De itens passivos. Por exemplo. Eu vou esperar. Vamos ver se o meu... Se o meu... Se a minha Celtic Cross vai procar. Por exemplo. Eu quero ver. Eu quero esperar. Para ver se a minha Celtic... Quando eu levar dano. A minha Celtic Cross vai habilitar aí um escudo para mim ou não. Não sei se é uma palavra muito. Se é um... Vamos lá. Vamos arriscar rolar aqui. Não sei se é algo tão estranho assim. Mas alguém me perguntou. Eu já... Tenho certeza que eu já expliquei isso. Até em alguns vídeos e tal. Mas está aí explicado de novo o que que é. A palavra Proc que eu uso. Em diversas ocasiões. Não vou negar. Eu uso bastante até, inclusive. É uma expressão... É uma expressão do... Do inglês que eu... Que eu uso um pouco. Às vezes até um pouco demais. Um pouco demais. Vamos comprar essa pílula aqui. 48 Hour Energy. Galera. Temos pílulas de 48 horas de energia na nossa rotação. O que é uma delícia. Porque nós podemos aí agora... Pegar uma pílula dessa. Levar para uma sala de pacto, por exemplo. E rolar várias e várias vezes. Tá. Não tem absolutamente nada lá para baixo. Então vamos para cá. Se eu soubesse... Ah não. Temos aí... Tem um... Ah não. Eu peguei a Big Beautiful Fly. É verdade. Eu peguei aí... Esse... Esse negócio. Então temos só a sala do chefe agora para... Para rolar. E é isso que a gente vai fazer. Aí. Opa. Cá. Mais um. Isso. Boa. Essa build está boa o suficiente para ganhar do Isaac. Talvez se eu tiver bastante dano. Se eu tiver bastante... Bastante vários corações. Talvez eu consiga. Não sei. Eu ainda estou precisando de algum dano para fazer isso funcionar. Two of Hearts. Ok. Temos aí o Double Trouble. Com os Gurlings. Que são... Engraçado. Todos os Gurlys. É a Gurdy Junior. A Gurdy. O Gurdy Junior. A Gurdy. E os Gurlings. Tem o Zinho em uma sala que é assim. Que tem exatamente essa combinação. Tem uma Gurdy. Uns Gurdy Juniors. E os Gurlings. A família da Gurdy. E mais que esse nosso dano. É tranquilo. Eu não sei porque eles não estão travando. Mas tudo bem. Explodiu. Squeeze mais Corações Fantasma. Beleza. Não liberou o nosso pacto. Não vamos poder rolar nada. Que decepção. Vamos voltar ali na nossa loja então. Porque temos ali um item de barra de espaço. Que talvez a gente possa rolar. Desculpem. Eu obviamente ainda estou um pouco doente. Ainda não estou 100%. Vamos ver aqui. BFF. Eu quero BFF. Eu vou colocar uma bomba aqui. Vamos pegar aqui o meu negócio. Que beleza. Peguei grana suficiente para pegar o meu BFFs. E agora a minha Big Beautiful Fly. Ela está ainda mais Big e mais Beautiful. Mas ela continua sendo só uma Fly. E vamos lá. Vamos lá. Descer para o nosso próximo andar. Caves número 2. Com. Olha só temos poucos consumíveis. Poucas bombas e poucas chaves. Mas em geral. Tamo muito bem galera. Tamo. Tamo ó. Tamo ó. Cozinhando com maionese. Como diria o Little Frag. É. É. Push Pin ok. Como eu não tenho. Não tenho. Trinket mesmo. Push Pin de vez em quando. Algumas. Algumas das nossas tiros vão ser penetrantes. E. Spectrais. Não. Tudo bem. Pretty Fly. Muito bom. Que é uma Pretty Fly agora. Vocês vão ver quando ela rodar aqui. Ela é um pouquinho maior do que o normal. É. Isso aí. É um pouco maior do que o normal. É isso que ela faz. E. Não sei se a hitbox dela aumenta muito. Ou da Pretty Fly. Eu sei que a do Big Beautiful Fly aumenta bastante. Cara. Como eu odeio esses caras. Esses caras definitivamente. Caras que eu mais odeio no. Inimigos que eu mais odeio no. No Binding of Isaac. Esses filhas da mãe. Nossa. Eu explodi. Eu. Congelei os dois inclusive. Que beleza. Vamos lá. Pegamos aqui. Ok. Ah. Levei dano. Desnecessário aquele dano ali. Bombas e chaves. Bastante bombas. Bastante chaves. E. Eu vou pegar os 25 centavos. Por que não? Vou levar a bomba aqui. Nada. Estou procurando por uma. Por uma pílula de. For a hour energy. Que agora que eu sei que tem na rotação. Eu estou doido para encontrar. Ah. Seu que está congelado aí. Vamos ver aqui o que nós temos. Nada. Nada de bom. Vamos devolver aí uma grana aqui. Para a nossa máquina de doação. Putz. Dois centavos e ela travou. Cara. Que sacanagem. Dois centavos e ela travou. Que nem da outra vez. Eu tirei aí. Três centavos dela. E ela travou com dois. Não consegui nem recuperar os centavos. A grana que eu coloquei nela. Inclusive. Mais para o final. Quando ele já tiver desbloqueado várias coisas. A gente vai ter que fazer uns runs aí. Para colocar grana na nossa máquina. São uns runs. De boa. A gente faz normalmente com o Azazel. São runs que a gente não necessariamente termina. A gente faz só até. Colocar aí. Até a máquina travar. Depois que a máquina travar. A gente para. Porque o Azazel. Porque o Azazel. Ele voa. Então. Se tem aquelas. Aquelas salas. Que tem umas moedas no chão. Mas você não pode pegar. É bem fácil com ele. Com o Azazel no normal. É o melhor jeito de juntar grana aí. Na máquina de doação. Fica a dica. Se eu for estar tentando. Epa. For it. Our energy. Que delícia. E somando aí ao fato. Que muito possivelmente. A gente vai pegar um pacto. No final desse andar. É. Muito boa. Essa pílula. É. Que delícia cara. Estou contente. De ter ganhado essa pílula. Porque agora. Vamos. Tranquilamente. E essa pílula aqui. Que eu não sei o que é. Tears down. Tears down não gostei. Tears down não gostei. Então vamos ver o que a gente encontra. No nosso pacto. Se a gente compensa aí. Pelo tears down. Nosso de cada dia. Eu não posso entrar aqui naquela. Naquela sala. Opa. Mas esse baú aqui de pedra. Eu posso abrir. Uma bomba. E um centavo. Ok. Vamos lá. Beleza. Chave. E é isso aí. Vamos aqui. Enfrentar na Gordy. Falando na Gordy. Tivemos uns gurglings. No último andar. E agora. Temos a nossa amiga Gordy. Essa pílula aqui. Que é. Explosive diarrhea. Vamos ver se a gente consegue. Dar pelo menos um daninho na Gordy. Até demos. Mas não sei se valeu muito a pena. Vamos lá. Bora. Na Gordy. É só a gente ficar no padrão. De um quarto de lua. Ou meia lua aqui. Quando ela entrar. Que é tranquilo. E olha só. A Big Bird of Fly. Dando bastante dano nela. Que beleza galera. E é isso aí. A Blow Cap. Eu vou pegar um pouco. É um Tears Down. Então meu Tears. É um Shot Speed Down. Mas como eu tive dois. Dois Shot Speed Up. Meu Shot Speed continua bem alto. E minha Tears tá absurda agora. Guppy's Hairball. É uma peça do Guppy. Mas eu vou rolar. Porque eu tenho aí. A 48 Hour Energy. Eu vou rolar o Little Bramestone também. Eu vou rolar o Dark Pound também. E eu vou rolar o Juda Shadow também. E eu vou pegar o Nine Lives. Nós passamos aí por vários itens relativamente ruins da Sala do Pacto. O que aumenta aí a chance da gente pegar o Brimstone. O Mom's Knife. Esses itens que são OPs. Ou mesmo um Pacto. Marca. Aumentar o nosso dano. Quem sabe. Quem sabe. Vamos ver aqui. Tem um Mini Boss aqui. Vamos enfrentá-lo pra ver qual é. Pra ver qual é. É o Lust só. Olha aí. Que de boa. Senhor Lust. Beleza. E ele me deu uma Pílula. Pheromones. Dois Corações Fantasma. Que beleza. Já valeu a pena ter entrado ali naquela sala. Vamos subir aqui agora. Tranquilo. É. Nosso dano. Nosso Tier Rate agora. Tá absurdo. Com a Mom's Contact então. É se a gente conseguir uns Luck Ups. Isso é uma Pílula que eu não sei se a gente tem na rotação ainda. Mas se a gente conseguir uns Luck Ups. A gente vai ficar ó. Cara. Vai ficar muito bom se a gente conseguir uns Luck Ups cara. Outra Feet Fly. Beleza. Temos ainda espaço pra mais uma. Porque a Big Booty Fly não ocupa espaço de um familiar. Por incrível que pareça. Vamos descer aqui. Isso. E isso. Exatamente. Vamos lá. Opa. Opa. Olha a bateria dando sopa ali. Eu preferi uma Pílula de... Uma de 48 Hour Energy. Mas eu aceito uma bateria no chão assim. E vamos lá. O Push Pin tá sendo até bom viu. O Push Pin tá até ajudando a gente. Tá dando aí um... Um Help. Eita. Caramba. O cara veio assim pra cima de mim. Eu nem... Nem me arreparei. Mais o Coração Fantasma. Recuperar o que eu perdi. Quatro. Temos aí quatro chaves. Então tá tranquilo pra loja. E pra... Pra sala dourada. Botar esse Terracoma aqui. E sair. Ok. Uh. Boa. Loja. Mitra. Olha só. Não pegamos Dark Bomb. Quem precisa de Dark Bomb quando você tem a Mitra? E nós temos aí a Battery. A Battery, meus amigos. Nada mais nada menos que a Battery não é uma... Uma Pílula de 48 Horas de Energia. Mas é uma bateria. E a bateria vai fazer com que eu possa vir aqui embaixo. Voltar aqui. Pra cá. E pegar aí uma carga dupla. Porque a Battery tem esse efeito atualmente. É que o efeito da Battery é que você pega... Você pode pegar duas cargas no seu item de barra de espaço. Que é... Como vocês podem imaginar. No D6 é bem... Bem bom. Então... Ok. Itens do Gump. Nós já temos aí. Nós já temos... Não. Só temos o Nine Lives, inclusive. E beleza. Entenda. Passou errado aqui na paradinha. Inha, 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 inha. Será que eu vou conseguir aquela pedra ali? Não. Não. Espera aqui então. Beleza. Ah. Lucky Rock. Ok. Lucky Rock é até bom pra gente pegar um dinheiro. Mas se bem que a gente não tá mais precisando de dinheiro. Então vamos deixar a Lucky Rock pra trás. Ficar com o Post-Pink. Post-Pink. Olha só. Na Mask que eu vim em fome, por exemplo. Dá até uma boa ajuda, cara. Vamos lá. Ok. Ok. Ficar a máscara. Isso. Ficar. Olha só que beleza. Não. Volta pra cá. Volta pra cá a máscara. Bora. Bora. Uh. Droga. Não tá parando. Ih. Caramba. Os danos que eu tô levando. Os danos que eu tô levando de besteira, cara. Os danos que eu tô levando de zoeira. Porque a máscara, ela às vezes te dá umas perseguidas meio de lado. Mas tudo bem. Range up. Não quero, mas eu quero guardar meus dois rolls pra cá. O Krampus. Krampus. Eu vou rolar o que quer que ele seja. Mesmo se for o Cole. Eu... Não. Se for o Cole. É. Se for o Cole eu vou rolar sim, cara. Eu tô querendo ver o que que nós temos aqui. Quem sabe eu pego um item bom. Vamos dar uma sorte aí. Vamos lá. É a Krampus Head. Então eu vou rolar aí satisfeito. There is six. Vamos lá. Goat Head. Goat Head vai garantir aí meus dois próximos pactos. Não tem como dizer não. E vamos descer. Goat Head vai garantir meu pacto desse andar. Que é o andar da mãe. E do próximo andar. Que são os dois últimos pactos pra gente. Vamos ver pra onde eu quero ir. Vamos aqui pra cima primeiro. É. Ui. Meu Deus. Nossa. Quantos carinhas pra ficar. Já vendo que vão dar dash. Se não vão dar dash. E... Ok. Vamos ver aqui agora. Duas bombas. Trolls. Que não consigo quebrar as paradinhas ali. Vamos pra cá. Será que eu consigo chegar ali no... No... Ah... Será que eu consigo chegar ali no... Negócio por aqui. Na minha sala dourada. Uh... 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 Boa. Ok. Bater aqui uma vez. Beleza. Atacar. Boa. Arcade. Nada demais. E... Opa. Sai daqui. Pode ir e caveira. Uh... Ok. Cara. Mom's Contact é muito bom. Cara. Quando você tem esse tier rate que eu tô. Que é praticamente no máximo. É. Mom's Contact é absurdamente bom. Ah. Vamos pegar aqui. Butt Bombs. Vai me dar cinco bombas. Não é nada demais. Mas obviamente. Como eu tenho um pacto garantido no final desse andar. Eu quero... Quero... É... Fazer questão de pegá-lo. Eu podia. Eu devia ter aproveitado. Pra tentar fazer aí o Boss Rush. Mas tudo bem. Fica pra próxima. O Boss Rush. Fica pra um próximo run. Eu achei que dessa vez. Se a gente fosse conseguir chegar. Matar a mãe com menos de 20 minutos. Eu fui até um pouco mais rápido do que normalmente eu iria. Mas... Mas é isso aí. Cara. Esse cara com o The Lost. Ele é zoadaço de enfrentar, cara. Tava lembrando aqui de uns anos de The Lost que eu fiz. Que... Nossa. Triste. Triste com esse cara, viu? Só digo isso. Vamos ver o que temos aqui. D7. Interessante. Se tiver dinheiro aqui eu quero. Senão não tem problema. Lembra não. É só comprar uma chave. Coração fantasma. E vamos embora. O The Session não vai me ser tão útil assim. Nesse momento. Vamos lá. Boa. Bora lá. Mão da mãe. Olho também. Tá bom. Vem a mão. Vem a mão. Vem a mão. Morreu. Acabou os caras doces. Vamos pegar o negativo. Apesar da gente... Que a gente vai subir. E olha só. Brother Bobby. Muito obrigado. Guppy's Head. Eu quero. Eu vou pegar a Guppy's Head. Vamos lá. Vou usá-la. E vamos rolar aí. Para. É. Tá bom. Três Corações Fantasma. Vamos confiar no meu último pacto aí. Para ver se a gente consegue. Ou fechar o Guppy. Nossa. Se a gente pegar com essa Tier Rate. Cara. Se a gente fechar o Guppy. Vai ser OP. Temos ainda duas partes do Guppy. Para a gente fechar. É. Nossa. Fechar o Guppy. Vai ser bem legal. E com... A gente tem ainda o... O BFF. E o... Hive Mind. No caso. No caso. Então. Fechar o Guppy. Fechar o Guppy. Certeza. Vamos lá. Fechar o Guppy. O dano vai ser brutal. Bora lá. Vai ser um gatinho. Gatinho. Nossa. Como é que eu consegui não levar. A dano aqui. Eu não sei. Mas eu não levei. Porque eu fiquei parado no meio. No meio. Entrando aqui. Perder. Ah Pedro. Vai perder dois corações. Vou. Porque é minha chance do Guppy. É minha chance do gatinho. Galera. Eu posso perder minha chance do gatinho. Vai para cá. Vai ser um. Dupla explosão aqui. E... É para cá. Será? Será? Só imaginação. Será? Que vamos conseguir vencer? Não. Será? Que é tudo isso. Bom. Não sei. Não sei. Meu Renato Russo. Meu Legião Urbana está um pouco... Um pouco atrasado. Está um pouco desatualizado. Se vocês me perdoarem. Essa falha do meu caráter. Opa. Vamos pegar aqui. A bateria. Que já vai nos dar aí as duas cargas completas. Aqui. Então aí. quando a gente enfrentar o nosso chefe. Vai ser... O que é o Conquest. Conquest. OP. Vamos lá. Eita caramba. Vai lá. Eu queria um outro Conquest parado ali. Beleza. Sai daqui. O que é o Conquest. Ok. Dá um daninho aqui. Dá um daninho nos Conquest por aqui. Matar. Ah. Não dá dano nele. Que legal. Ih. Mas ele morreu. Entramos no pacto. Ah. Está me zoando. Que vieram. Puts. Que sacanagem. Veio. Ainda veio. Essa aqui é Tears Down. Explosive Diarrhea. Uma pílula de Forty Hour Energy. E três baús vermelhos. Galera. Puts. Eu ia rolar isso tanto. Ah. Mas eu ia rolar isso tanto. Sacanagem. Jogo. Sacanagem que você me deu. Eu vou rolar aqui então. Pelo menos duas vezes. Speed up. Não. Pentagrama. Ok. Damage. É damage. Nossa senhora. Minhas lágrimas estão. Tão. Tão bonitas. Tão bitas. Vamos lá. Temos aqui. Temos uma sacanagem. Dala amaldiçoada aqui. Nope. Então vamos só. Sair daqui. O mais rápido possível. Para irmos logo. Enfrentar o Isaac. Tomar cuidado. Que eu levei um pouco mais de dano. Do que eu gostaria. Aí no. No último. Na último andar. Mas então. É. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se a gente consegue passar daqui. Sem levar dano. Nenhum. É o. O ideal. É. Vamos lá. Ok. Nossa. Tem um pin aqui. Que aleatório. Um pin aqui. Nessa sala. Beleza. Boa. Minhas. Minhas pretty flies estão parando bastante. Ai. Do meu dano. Ok. E. Minha outra mosquinha ali também tá. Tá me ajudando. Ai meu Deus. Nessa sala. Deixa a sala. Será que eu consigo passar aqui sem levar dano? Será que eu consigo passar aqui sem levar dano? Ih. Nossa. Foi por pouco. E só porque meu dano tava alto. Consegui. Hã? Nossa. O olho apareceu na minha. Caramba. Falei. Olha só. Eu vou dar uma de esperto. Ficar aqui no cantinho. Que aí o olho não vai me acertar. Que aí eu vou acertar os dois olhos seguidos. Já que meu dano tá alto. Não. O olho aparece na minha frente. Desgraceira. Vamos lá. Vamos lá. Podia inclusive parar aí. Né. Mãe. Podia. Isso. Congelada. Exatamente. Ah. Ah meu Deus. Ok. Boa. Ali não tinha como escapar daquele dano. E é isso aí. Vamos lá. Subir para o Isaac. É... Curse of the Lost. Curse of the Lost. Não vou nem saber se tem uma... 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 Ahn... É. Uma sala maldoçoada aqui. Pra eu tentar pegar aí uma... Meu Gup. Não sei nem se eu iria na verdade. Pra ser bem sincero. Quase se dá com essa vida que eu tô. A parada tá meio tensa. Quem sabe. A gente ainda pode conseguir uma... É. Sei lá. Tem pouco uso que a gente vai ter pra essa 48 Hour Energy. Pra ser bem sincero com vocês. Vou pegar aqui. I can see forever. Isso é um bom item. Quem sabe a gente não pega um item da... Da sala... A gente não pega um item na... Da nossa sala secreta. Sempre. Sempre tem chance. No caso. Vamos lá. Fazer aqui. Isso. Boa. Parei as duas inclusive. Que legal. Nossa. Esse cara só deu uma carga. Estranho. Às vezes esses novos... Essas novas... Esses novos capacetes aqui. Às vezes eles dão uma. Às vezes eles dão duas cargas. Você nunca sabe direito quantas cargas eles vão dar. Nossa. Também essa... Essa lágrima dele também foi... Ui. Também foi... Grossinha. Grossinha. Vamos ver aqui. Grana. Ok. Bomba aqui. Nada. Às vezes aqueles caras... Raramente. Mas aqueles caras que existem. A chance deles darem aí uma... Uma... Uma Steam Sale pra você. Pra gente no caso. Então... Né? Se tem chance eu tento. Se tem chance eu tento. Vamos ficar aqui de olho no... No... Nos outro... Nos outro gordão. Exatamente. Pra hora que ele pular a gente saber. Essa sala aqui é uma das salas mais chatas da catedral. E eu não posso nem pular essa sala. Porque... Pronto. Um já foi. Não posso nem pular essa sala porque... É... Porque eu não sei pra onde é, né? Eu tô sem mapa. Eu tô sem compass no caso. Curse of the Blind Lost. Seja lá o que for. Qual é essa curse? Acho que é a The Lost. É a Curse of the Lost. O que seria mais irônico se eu tivesse com o The Lost. Mas como eu não estou... Não é tão irônico. Ultra Pride. Ultra Pride é bem... Bobinho. De ganhar. É... Beleza. Não quero a Left Hand. Obrigado. E... É isso aí. Vamos só descer. A gente vai conseguir vencer do Isaac com essa nossa vida? Talvez. Puts, Grilo. Olha a quantidade de Bomba Troll. Deixa eu levar um dano aqui agora. Boa. Morre aqui. Morre em um. Beleza. Pronto. Um dos... Pride. Morto. The Fool. Ok. Bom. Já vimos que não era pra cá pra baixo. E... Era pra cá? Não. Não. Aqui é a Left Hand. Lá. Então... Vai ser aqui pra cima. Talvez. Pra cima foi da onde eu vim. Ah. Isso aqui é interessante. Mas eu tô com muito medo de não conseguir entrar ali. Pra pegar o... O HP Up. Então eu vou tentar só depois que eu pegar aí o... O Nine Lives. É... Se eu tiver muito desesperado pra conseguir vencer o Isaac. E... É isso aí. Hã? Mas com o Mom's Contact. Se o Mom's Contact der uma ajudada. Não deve ser tão difícil. Bora. Opa. Agora o seu fantasma. Que beleza. E... E pra ser bem sincero. Até agora a gente conseguiu... De boa parar aí o... Olha o... E eu que falei mal do Push Pin, cara. O Push Pin tá me ajudando tanto nessa run. Mas ele tá me ajudando tanto. Porque eu tô com dano alto. Então só com o dano do Push Pin eu tô conseguindo... Só com... Nas poucas lágrimas que o Push Pin transforma em... Em... Em penetrativas, cara. Eu tô conseguindo dar um dano bem legal. Quanta... Quanta bateria. E eu sem item. E eu não vou pro chest porque eu não liberei a Polaroid ainda. Tristeza. Que vida. Que morte horrível. Vamos lá. Morre. Morre. E... Outra bateria. Caramba, cara. É... É muita... É muita tristeza todas essas baterias aí. Sniff, sniff. Ai, meu Deus. Essa sala. Essa sala. Vou levar dano. Essa sala aqui. Putz. Vou levar dois de dano nessa sala que é desnecessário. Eu sabia que ela ia me dar um coração no final. Então se eu levar um de dano, tá tranquilo. Dois de dano. Bem desnecessário. Isso aqui era uma pedra tinted ali no conto? Não. Não. E não era pra cá também a nossa saída, cara. Ai, ai. Então só pode ser aqui pra cima. Putz. Ele tacou uma aranha na cara. Ah, meu Deus. Três corações. É. Se eu não... Se não fosse essa Curse of the Blind, te contar. Eu tava... Eu tava até confiante. Nas nossas chances. Mas com essa Curse of the Blind, eu tô bem... Achando que vai... Que não vai dar não, viu? Bom, vou matar esse cara. Porque é... É... Ele é tranquilo de matar sem levar dano. Pela chance de dropar um coração fantasma, não dropou. Aqui tem uma Tinted Rock. Um dos dois corações sentados. Por favor. Sabia. Bom, veio um. Veio um, no caso. Então não posso reclamar muito. Mas tudo bem. Caramba. Eu explorei essa porcaria dessa catedral toda, cara. Nossa, ele mandou a parada na minha cabeça, velho. Ai, ai. Eu achei que ele ia mandar no último lugar que eu estava antes. Ai, ai. Dois hits. Matar o Isaac com dois hits é fácil? Não. É impossível? Não. Hum. Vou deixar isso... Vou pegar isso depois, no caso. Não vai fazer muita diferença. Mas vamos lá. Parece que o primeiro, rápido. E todas essas bombas. Esse aqui, esse aqui, esse aqui primeiro. Isso. Ai, meu Deus. Boa. Sem levar dano, Pedro. Sem levar dano. Boa. Boa. Anarchist cookbook, porque aqui é um item. Então vamos lá. Rola. Leo Stomp, não. Tiny Planet, de jeito nenhum. Vamos usar 48 Hour Energy. Ghost Baby, não. Boca Revelations. Um coração fantasma. Já ajuda. Vamos lá. Não. Não. Eu sei que tem mais... Pelo menos duas. Tem três. É... Três... Coisinhas dando sopa por aí. Três baterias dando sopa por aí. Hum. Não. Umas eram para cá. Era uma para cá, se eu não me engano. Cara, não ter o mapa é tão chato nessas horas, cara. Default. Ok. Eu posso entrar naquela sala ali com uma... Com a Default eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a Left Hand, porque contra o Isaac não interessa muito os tiros penetrativos. Então. Aqui não era. Ok. Para cá. Fazer aqui. Aqui não era. Cá. Beleza. Primeira. Sei que tem mais uma. Outra aqui. Exatamente. Vamos abrir aqui. Não era. Vamos usar a Default. Beleza. Exatamente isso que eu queria. É... Isso aí. No game. Temos mais dois rolls e temos mais um. Então vamos ver se a gente consegue... Qualquer outro item que me dê aí uma... E agora é engraçado, né? Eu tô com a Mitra. Quer dizer, eu tenho a Mitra e eu... Vamos ver aqui. Eu tô com a Mitra e eu não consegui nenhum. Muito poucos Corações Fantasma nesse andar. Apesar de estar com a Mitra. E eu limpei o andar inteiro. E mesmo assim, muito poucos Corações Fantasma. Vamos rolar aqui. My Reflection. Não. É... Spider, whatever, não. Então... Vamos pegar. Vamos pegar aí o último roll. É... Qualquer coisa a gente conseguiu um Coração Fantasma. Vou fazer essa máquina aqui. Tinha a chance dela dar Coração. Como a gente tá com a Mitra, tinha a chance desse Coração, esse Coração Fantasma. Então valia a tentativa. Vamos ver aqui não. Nope. Vamos voltar aqui até o início. Porque eu sei que tem mais uma bateria com certeza no chão aqui. Aqui em cima. Não. Aqui do lado. Sim. Beleza. Esse é o último roll que eu vou ter nesse andar. E... Ahn... Duas bombas, ok? Se eu garantisse que eu ia conseguir passar ali sem levar dano, eu podia ficar pra usar os 28 centavos que eu tenho naquela máquina. Vamos explodir esse foguinho aqui. E esse foguinho aqui, pela chance de Coração Fantasma, não veio. Explodir esse cara aqui também. Estamos tentando de tudo agora nesse momento. E... Olha, eu acho que é isso. Estamos aí no nosso último roll. E vamos enfrentar o Isaac. Quando vamos aí, podemos levar... Pyro. Ok. Pelo menos vamos soltar umas bombas no Isaac. Vamos lá, Isaac. Ai. Bora. Vamos lá. Ai. Caramba. Caramba, Isaac. Nossa, como é que eu não levei dano aqui mesmo? Bom, eu tenho três orbitais, né? Isso realmente tá me salvando bastante, pra ser sincero. Três orbitais gigantes. Isso tá me ajudando muito. E... Vamos lá. Opa. E os... Pelo menos os bebês ficam meio perdidos aí com esse... Ui. Ok. Com esse... Com essas bombas de cocô. No caso, bom. Eu não tinha muito pelo que me preocupar, pelo visto. Quer dizer, tinha sim. Eu joguei o que... Acho que é sempre bom, né? Você ter certeza que vai ganhar. Você não ficar aí... É... Prisão lá. Congela ele de novo. Pra cá. Isso. Pra cá. Boa. Dá aqui um daninho com... Com o... Seu familiar. Hum... Vou ter aqui do outro lado. Nossa. Por muito pouco eu não levei dano aqui agora. E... É isso aí, galera. Vencemos do Isaac. Já lembramos a Polaroid? Talvez. De Polaroid! Appearing in the basement. E galera. Agora não temos mais desculpa. Vamos começar a jogar no hard com todos os personagens. E é isso que eu já vou começar a fazer no próximo episódio. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo, gostou. Se você não gostou, já era. Mas se gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Adicionar os favoritos. E se inscrever no canal se você não está inscrito, beleza? Muito obrigado a todo mundo. Meu nome é Pedro Vasconcelos. Estou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Bye, bye.